e aí pessoal só alegria hoje eu vou ensinar pra vocês aí como fazer o caio perico no modo furtivo sem ter que matar o diggenaut o cara da metranca o famoso caveirão modo furtivo para a melhor fuga né o mais rápido possível aqui é normalmente esse caio perigo aqui dá pra você fazer em oito minutos sete minutos e meio é o meu recorde foi sete e meio né isso comigo aí tranquilo aqui ó eu já deixo a mira estava completa né eu acho mais fácil tá pra você está trocando a mira vocês vão no modo história ou no modo criador tem lá a configuração e você muda tipo de mira é o meu amigo está aqui pra ajudar ele só vai me seguir tá esse aqui você consegue fazer sozinho e o seu amigo só te segue aí te ajuda a pegar os ouros né que são três meses de ouro é o meu fazendo títulos de crédito tá difícil né vocês quiserem eu faço um vídeo como você escolher o título ou diamante rosa que é o que tá dando mais dinheiro aí diamante rosa tá dando 1.900 né e o títulos no difícil com 3 ouro está dando 1.800 é uma diferença de 100 mil aí né é super simples aqui galera eu vou chamar ele aqui no level baixo mas tranquilo eu tô no level 8.000 né na raça galera na raça sem glitch só que não né espera ele entrar e é tranquilo galera esse aqui é a melhor maneira de você fazer de ganhar dinheiro aqui no gta online agora né você faz o caio perico com seu amigo né é mais ou menos aí vamos chutar se a gente fechar até 10 minutos né 1.800.000 a cada 10 minutos e meia hora dá 5 milhões em alguma coisa em uma hora nem 10 milhões 10 milhões aí você vê 10 milhões e seu amigo e 10 milhões em duas horas mais ou menos né dá pra você fazer assim você faz três vezes e ele faz três vezes assim por diante né os dois vai ganhando tá é as fugas aqui é tranquilo cara é modo furtivo você não precisa alertar ninguém né eu dou uma dica pra vocês também fazer a parte do colete da do colete das armas também tá faz essa missão que você vai tirar a arma do dos guardas lá da ilha e vai tirar o colete deles também então se caso você for ruim de mira igual eu sou da razão é ramira lá se mesmo os caráter aí você não vai alertar não vai chamar atenção super tranquilo tá é aqui eu vou colocar o submarino tá aqui tudo de drenagem tudo de drenagem também é submarino daqui a fuga aqui vai de seu critério tá eu já me acostumei a jogar à noite então sempre joga à noite aqui mas se você joga de dia mesma coisa tá você pode mudar e vai de cada gosto e aí a porcentagem você coloca uma porcentagem maior pra ele tá você vai ligar a internet quando finalizar e ao contrário ele ele faz o teste da internet quando ele for passar o dinheiro pra você tá aqui é tranquilo tá por de boa pessoal é que não tem segredo que já fez uma história ter essa missão vinha de cortar os grados lá então a galera fala assim que é melhor fechar o aplicativo então eu não fecho o aplicativo porque dá aquele ele é mal perdedor então eu sempre faço o teste de internet é mais tranquilo tá ó eu sempre vejo citar um pontinho amarelo tá ali consigo ver né eu coloquei primeira pessoa que eu acho que a primeira pessoa é mais rápido para fazer isso tanto o seu parceiro tanto você consegue correr mais é só segurar o botão x e só ir correndo e correndo é tranquilo não precisa ficar apertando x toda hora e isso acaba quebrando o controle né desgastando mais o controle se caso não aparecer essa bolinha amarela aperta opções troca de sessão tá galera o gta depois da sua atualização também divulgada mas é super de boa eu já deixei para nascer dentro de sub-marino então sempre que eu trocar de sessão eu vou sempre aparecer dentro do sub-marino então é mais fácil quando for fazer revezamento com amigo né aí aqui é só cortar as grades é que jogou no modo história tem essa missãozinha aqui super de boa não tem segredo né e galera se vocês quiserem mais vídeos aí de tutorial de dimensão qualquer coisa aí deixa nos comentários se eu te ajudei deixa o like aí né essa é a melhor maneira de você fazer contigo pelo menos é o que eu faço já bom tempo e você pode repetir essa missão 10 20 30 50 vezes aí tranquilo sem ter que fazer as preliminares tá você não precisa fazer mais as preliminares o corte aqui tranquilo você vê que o meu amigo está lá sem fazer nada nessa fase acompanhando você sempre pede para ele te seguir se o seu amigo é banjada é tipo de tanto vocês fazem isso aí se vou repetir várias vezes é os guardas fica no mesmo lugar dá pra vocês fazer um tempo mais recorde né tipo você diminuir o tempo que vocês estão fazendo você às vezes no começo está fazendo 10 minutos 11 minutos o limite aqui é 15 15 até 15 minutos e pega o elite 14 e 59 você pega o elite 15 você já não pega é ganho um bônus aí mas é tranquilo dá pra fazer bem bem menos tempo aqui eu soube a escada mato esse cara da escada é sempre a mesma sequência tá galera mato cada escada desculpa essa câmera sempre a câmera para o mesmo lugar o guarda para o mesmo lugar eu passo aqui não mato esse cara da piscina eu matava ele com a bomba e não ativava mas agora ativa ó tá vendo que eles estão sem colete e sem armas ou sem é é aqui eu espero o diggenaut andar um pouco mais ó porque se eu matar ele com grito do guarda ele vai alertar tá eu espero o diggenaut andar um pouco né diggenaut andar um pouco e aí você mata esse cara aqui aqui também tem que prestar atenção na câmera essa câmera tá girando lá ó matei opa errei falei que eu sou ruim e atiro na cama tá vendo ele não tá com colete aí eu peço para o meu amigo direto pra ele pular ali a gradezinho e eu vou pegar outro cartão já apareceu duas chaves agora falta só pegar o cartão lá em cima aqui é tranquilo né de boa vocês podem ir correndo tá vendo só seguro x e vou correndo tranquilo aqui eu espero o cara aparecer mas você pode ir direto e matar ele cara eu fiz de outra maneira também matando o cara direto consigo ó seguro x e vou correndo tranquilo pega o cartão abre o copre tem dinheiro aqui no copre não sei se vocês sabiam disso né e agora é só descer ó seguro x e vou descer ó direita 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 depois eu viro à esquerda pra atravessar o cara o portãozinho aqui ó mato cara no portãozinho abre aqui tranquilo e meu amigo tá lá esperando se seu amigo fumou de hack ele já vai fazendo hack lá né e mesmo se não for ele vai praticando lá cara é tranquilo vai praticando que depois pega o jeito eu espero o diggernaut aparecer aqui ele tá subindo as escadas aí é só subir aqui e vou fazer o hack você vê que é tranquilo cara super de boa o hack aqui não tem segredo a digital tem que estar do lado esquerdo tem que estar igual do lado direito né a primeira normalmente é fácil né a segunda às vezes eu vou embora nada que eu esqueço agora ó tá 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 consegui aqui aqui eu já coloquei igual ó tá aqui tá de boa coloquei igual também tá na falta de atenção as vezes eu me abandonei também vixi aí eu errei falei cara peraí deixa eu subir aqui tá errado essa tá certo eu tava pensando agora eu girei ali opa peraí mas novamente isso aqui é fácil acho que eu errei de cima aí errei de cima mesmo mas não tem problema tá galera vocês podem fazer aqui até 15 minutos então 15 minutos é tranquilo dá pra fazer de boa aí eu peço para o meu amigo já pegar o ouro tá vendo são três mesas de ouro então é uma mesa de uma mesa e meia para cada um aqui é o código né pode ver fácil enquanto isso meu amigo já pegou o ouro lá tá tranquilo e eu pedi pra ele me esperar lá né aí vai que ele se ele não conhece às vezes ele sobe lá e alerta né e já tá bem no finalzinho já e tá aqui eu soube ele até lá e ele não se adaptou ainda joga a primeira pessoa nem eu ainda mas é tranquilo sobe aqui ó e vai dessa parte aqui se vocês quiser também vocês podem pedir para o seu amigo já adiantar ele vem aqui e já ativa né já abre aqui os portões tá ligado e depois de vocês repetir todas as vezes então fica mais fácil ele já sabe ó tá vendo é só não ficar na na frente dessa na frente dessa no radarzinho dos guardas né você vê que o de get out tá lá na piscina tá dando volta mas é tranquilo se vocês forem rápido ele não consegue chegar aqui né ó já encheu a bolsa dele agora eu vou encher a minha ele pegou o ouro lá embaixo e a metade do ouro aqui eu peguei aqui e a metade aqui na cabeça aqui eu não mato esse cara também super tranquilo lá que a direita né tranquilo pula aqui eu procuro evitar de matar essas pessoas o pessoal tem família e os guardas estão trabalhando a gente tá roubando eles então evita né tranquilo e até evita também de alertar né se as vezes você erra o tiro e tal e aqui já é a parte final galera super fácil tranquilo tá vendo e aí eu acho melhor esse Caio Perico do que o Ato 2 né o Ato 2 você ganha 1 milhão a cada 15 minutos esse aqui você vai bater no seu recorde né é 1 milhão e 800 a cada 10 minutos digamos 7 minutos né aqui não tem segredo eu pedi pro meu amigo esperar lá a moto né aqui você mata esses dois pega a moto e é só ir embora agora tranquilo ó meu amigo tá lá eu peço pra ele me seguir né só seguir esse percurso galera aqui é fácil fácil beleza e aí os dois acaba ganhando né você ganha uma parte e ele ganha outra parte 1 milhão e 800 pra cada aí cara se você fizer 3 Caio Perico pra ele aí 5 milhões pra ele ele consegue comprar o Submarino as outras coisas faz a preliminar e aí consegue te devolver os Caio Perico também né mesmo se ele não tiver você ajuda ele e depois no final ele te ajuda também e os dois ganha né eu procuro ver no jeito ó aí aqui você vai virar a esquerda tá vendo as bombas ali ó você pode tocar nela tranquilo né não explode tá eu sempre pego isso vira a esquerda e tem uma uma guia aqui uma valeta né um buraco aí eu sigo esse buraco e já acabou ó tá aqui mesmo acabou cara fácil fácil beleza galera super de boa aí ao invés de fechar o aplicativo que dá mal perdedor né e acaba levando um bloqueio da Rockstar só pra poder jogar mais o Caio Perico eu faço teste de conexão ó chega nessa parte aí eu abro o PS vou lá na configuração internet né rede e testar internet eu aperto o X vai aparecer lá eu aperto bolinha aí já desconecta a internet desconectou a internet vai aparecer esse alerta ó né a conexão caiu aí você vai pro modo história aqui no modo história galera eu vou avançar um pouco o vídeo aqui é só apertar opções GTA Online né entrar na sessão por convite né avançar aqui porque é só no modo história mesmo beleza tranquilo rapidão tá já avancei o vídeo aqui agora eu vou nascer aqui já no Submarino né o meu Submarino aqui é a missão vai continuar eu não vou precisar fazer a preliminar e aí eu posso chamar ele de novo beleza galera quem gostou deixa um like se inscreve né se eu te ajudei aí deixa no comentário beleza beleza e é isso aí galera fui é isso aí o o o o o o